Meu marido teve a ideia de conhecer, da gente, a família toda conhecer o maior espetáculo da terra, o Carnaval do Rio de Janeiro num bate-volta São Paulo-Rio E aí, gente, vamos pro Carnaval do Rio? Vamos pro Carnaval do Rio? Vamos sim, vamos antes que chova A Mita não quer que eu bote ela no vídeo Só o cabelo dela, ponte, pronto, já Mas a expectativa do Carnaval do Rio Chegou no Rio, desceu no aeroporto e conseguiu negociar um táxi Ninguém queria deixar a gente no sambódromo, porque as coisas estavam todas impedidas Não tinha como chegar lá, enfim Aí a gente pegou um táxi, o cara era uma OKO E assim, freando bruscamente E falando no celular, porque ele esqueceu de pegar o coitado Que ia pegar um avião num galeão O motorista finalmente deixou a gente em algum lugar e falou Ó, agora é o seguinte, você sobe ali, atravessa ali E fica lá do outro lado, não dá pra chegar E tal, você desce aí, falou E a gente pagou e desceu E realmente era lá do outro lado Bom, aqui você tá reconhecendo, né? Apoteose aqui E aqui é a apoteótica entrada para o setor 8 E aqui é uma viela, o beco onde você entra aqui à noite Para chegar ao acesso ao sambódromo Não tô brincando, é por aqui mesmo que você vai Tá me tirando? Tá me tirando? Vai de patada Da outra lado era de som Da outra lado era de som Da outra lado era de som Da outra lado Faça de gerar Depois de que eu faço de gerar Música É por esse sabor aqui. 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 É por esse sabor aqui.